Música São mais de dez que aterrorizam se cê não fica esperto Mantenha os olhos abertos e a câmera por perto Futuros destruídos, crianças sem esperança Que tiveram uma segunda chance de ter sua vingança Fred, fast beer, o urso que te ataca Mesmo com a porta fechada e não adianta, ele te mata Último a atacar, mas o ataque é brutal A primeira aparição é aquela que será fatal Bonnie, o coelho precipitado Mal começa o jogo e já sai pro assassinato Quer ver sangue no chão pra ter sua alma liberta E a morte é prevista se a porta estiver aberta Estica a galinha, mas não duvide dela O vigia se treme quando aparece na janela Junto com o Bonnie se move em apenas um teste Um momento de distração para o ataque de Fred Foque-se o pirata rápido na aparição Aquele que mata você com o ataque do coração Mesmo que evite, o destino é morrer Se estiver no corredor, ele pula em você Fred Beer ou Fred Dourado, tanto faz Se você encontra ele, não terá mais sua paz Ilusão ou verdade possível determinar Mas se ele aparecer, já será pra te matar The Puppet, a marionete assassina Para evitar o susto é só girar a caixinha Ela terá sua vingança, seja do jeito que for Se não for com palavras, que seja pela dor Toy Pony, Toy Tica, Toy Fred, entra em ação Refeitos reconstruídos para chamar atenção Atacam do mesmo jeito olhos negros de ação Coloque a máscara porque por aí eles rondam Mango, a raposa letal Se ficar em sua sala, considere que é fatal Segue qualquer caminho, só vai seguindo adiante Com aquela aparência, quer ver a cor do seu sangue A risada mortal pra ele é o que conduz A sua aparição é o sumiço da luz Balloon Boy é de quem falo, o brinquedo infantil Quando ele ficar na sala, o sangue já fica frio O assassino teve o final que merecia Dentro de Springtrap, a sua vida se perdia Mas vivo, continuou e ainda voltou pra se vingar Com as portas abertas em você ele vai descontar Olhos vermelhos, misterioso é o que aparece Não olhe pra trás, se não morre pro Nightmare Poucas informações, talvez seja ilusão Mas que mata só com o olhar da sua aparição Diferente dos outros, ela é a principal Circus Baby, eu sou bem ou mal Perfeitamente projetada e depois que deu defeito Mas não importa, você ainda morre do mesmo jeito Não chora na hora, só morra agora Sufoca, implora, na dança balora Nem tudo que parece é o que realmente é E todos caíram diante a passos de balé Até a coisa mais fofinha pode partir pro ataque Fred Fesby, refeito, só que agora vem só o Funtime O choque não adianta, só que deixa mais um sangue De novo reconstruído, agora roça e branco Funtime e forte-se, só calma não desespera Pode até ser que ela é a manga ou vem só o complexo Mas isso é teoria para mais do que um ré Eu só não quero estar perto na hora do jumpscare Seja com porta, rebute ou choque, se proteja É sua morte caso um dos que eu mencionei lhe veja Só tente sobreviver e mantenha a mente sã Quero ver quem é que aguenta até as seis da manhã Tchau, lunar Hoje anime no topo Quadro atune, é isso ae Funtime e forte-se, só que depois que ela está voltando E até as seis da manhã Funtime e forte-se, só que agora vem só o cão E aí E aí Tchau, tchau